Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico, porque nos dias de hoje não acontecem milagres como nos tempos bíblicos, ou porque Deus não faz milagres como fazia nos tempos bíblicos, porque o mar não abre como abriu naquele tempo para Israel passar. Antes clique em gostei e se inscreva no canal se ainda não for inscrito para ajudar a divulgar o vídeo e também o canal, não se esqueça. E tem muitas pessoas que seguem o canal mas não são inscritas, então aproveite aí e se inscreva. Olha, tanto no Velho como no Novo Testamento existiram sinais e milagres que não acontecem nos dias de hoje. Por quê? Existem algumas explicações e eu vou dar algumas delas aqui. Todo sinal tinha um propósito específico. O milagre não era exatamente porque a pessoa queria, mas porque Deus queria, porque havia algum propósito. Nunca foi da forma que ensinam por aí nos dias atuais que Deus fará ou nos dará tudo o que queremos, ou tudo o que pedimos. Nem mesmo nos tempos dos profetas e dos apóstolos, dos discípulos, não eram assim. Muitos tiveram seus pedidos e vontades negados, pois estava fora dos propósitos de Deus. Deus abriu o mar para Israel passar. Hoje não há mais necessidade disto. As dez pragas do Egito, hoje não é necessário esse tipo de coisa. E além disso, as pessoas que eram usadas por Deus para realizar os sinais, eram pessoas preparadas por Deus. Hoje não existe ninguém a nível de Elias, a nível de Moisés, a nível de Paulo, que deram suas vidas pelo Evangelho. Não tem ninguém a nível deles. Hoje o que se vê são pessoas que ficaram ricas às custas da igreja. Pregadores de púlpito, não é igual àquele tempo. Moisés renunciou tudo. Deixou de morar no palácio de Faraó para peregrinar no deserto. Os apóstolos renunciaram tudo pelo Evangelho. Eram pobres e viviam do que comiam nas casas por onde passavam. Bem diferente de hoje. Se alguém hoje abrisse o mar, essa pessoa iria dar palestras, iria ser convidada para pregar, ela iria atrair o público, ela iria escrever livro e ficar famosa. Ela iria tirar proveito disso. Bem diferente dos tempos dos passados, onde os milagres que eles realizavam eram milagres reais e visíveis. Mesmo no tempo lá do Velho Testamento, como no Novo. Aleijado andava, cego enxergava, mudo falava, surdo ouvia, mortos ressuscitavam. É bem diferente do que vemos por aí. Esse comercial de milagres, a indústria dos milagres que vemos na TV. Outro ponto a ser analisado, a revelação de Deus foi progressiva. No Velho Testamento, a principal forma de Deus se comunicar com o homem foi através dos profetas de forma oral, verbal, falada. Essa foi a principal forma. Os profetas eram o principal instrumento de Deus. E os sinais que eles realizavam, o identificavam como homens de Deus. E testificavam e faziam com que crescem nas suas palavras e na existência de Deus pelos sinais que eles realizavam. E no Novo Testamento é a mesma coisa, não foi diferente. Os sinais testificavam a veracidade da palavra e que Jesus era o Cristo. Vamos ler aqui uma passagem de Jesus aqui que deixa claro acerca do assunto. Vamos ler. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Veja bem, muitos outros. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Viu? Os milagres testificavam Cristo, Jesus como ser do Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20, verso 30 e 31. Os sinais que Cristo realizou testificavam que ele era o Cristo enviado, o Messias prometido. Hoje temos em memória os sinais que foram operados, que estão escritos na Bíblia, para que creiamos na veracidade da palavra pela Bíblia. Veja um exemplo aqui, que eu pensei agora há pouco, que eu estava meditando aqui sobre o que falar nesse vídeo. Veja o exemplo da prostituta Raabe. Essa mulher não viu nenhum dos sinais que Deus fez, tanto no Egito quanto no deserto. Ela creu pela fé, sem ver nada. E já os israelitas que viram os sinais que Deus fez no deserto, no Egito, e foram beneficiados pelos sinais, eles murmuravam e foram reprovados por Deus. Mesmo vendo, mesmo sendo beneficiados pelos sinais, eles murmuraram e foram reprovados, e morreram prostrados no deserto. Jesus disse para Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu, pela fé. Vivemos hoje pela fé e não por vista. Hoje cremos pelas coisas que estão escritas e pelos sinais escritos na Bíblia. Não precisamos de ver sinais para crermos, do tipo crie, porque vi. Os sinais da Bíblia já testificam isto. Hoje o principal meio de Deus falar com o homem é pela palavra, a Bíblia. Jesus é a revelação final de Deus ao homem. É a revelação final, completa, a plenitude de Deus. É a plenitude. Deus pode fazer milagres nos dias de hoje, eu creio. Ele pode curar, pode fazer milagres diversos, né? Qualquer tipo de milagre. Mas quando há algum propósito. Não é bem da forma que ensinam por aí que Deus vai te enriquecer e dar tudo o que você quiser. Qual é o propósito disso? Deus faz algo somente quando há propósito da parte dEle. Tem o porquê. E tem o tempo e a forma de operar como foi nos tempos bíblicos. E por um lado Jesus disse para hoje, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. No mais, se for da vontade dEle, Ele fará. Jesus disse, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se for da vontade dEle. Se estiver em seus planos e seus propósitos. Então, não hoje, não deve se focar em milagres como algumas igrejas fazem por aí. Algumas igrejas têm essas coisas como base no milagre. E acabam frustrando pessoas, pois é mal ensinado. Embora Deus pode fazer milagre não com a mesma intensidade que fazia nos tempos bíblicos. Mas ainda é possível. Mas igrejas, tem muitas igrejas que se focam em milagres para atrair pessoas. E muitas vezes não são milagres reais nem visíveis. São testemunhas só de pessoas que eram pobres, ficou ricos, ganhavam mil, agora ganhavam dez. É só coisa assim, só coisa que não se pode provar a veracidade, se é verdade ou não. Não são coisas como foi no Velho Testamento. Então, eu creio em milagre. Mas não é da forma que ensinam por aí. Vai muito mais além. Se Deus tiver um plano na vida da pessoa, se tiver um projeto, Deus vai operar da forma dele e no tempo dele. Do tempo e forma dele. E não na nossa forma. E é isso que muitas igrejas não ensinam por aí. Então é isso aí, então. Um estudo breve, curto, resumido, mas dá para ter um vislumbre aqui da realidade. Então é isso aí. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva se ainda não for inscrito. E até o próximo.